Abertura 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 Professora, sabemos que muitos órgãos já abriam os arquivos para as Comissões da Verdade e para os historiadores. Toda a documentação referente a paraíba nesse período, já foi levantada ou ainda há muito que apurar? É, indiscutivelmente nós, o trabalho da Comissão Estadual o trabalho da Comissão Municipal tem conseguido trazer e levantar uma parte substancial da documentação no período, mas estamos muito, eu coloco que estamos extremamente longe de podermos afirmar que toda a documentação referente a paraíba esteja levantada. Um exemplo simples dentro do exército e eu cito aqui como um dos exemplos o agrupamento de engenharia correram diversos inquéritos policiais militares e inúmeros presos foram presos no agrupamento de engenharia e o acesso era absolutamente inexistente não se consegue acessar não se consegue pesquisar ter acesso a documentação que existe por exemplo dentro do exército a mesma coisa eu diria dentro do 15RI você não consegue já tentamos inclusive já foi tentado até por outros alunos que foram ao 15 pesquisar outros assuntos que não necessariamente o regime militar a negativa é completa você realmente não consegue chegar lá dentro para esse tipo de coisa mesmo com a lei da transparência mesmo se apelando para a lei da transparência a possibilidade de acesso é completamente inventada então se esta documentação não tiver sido destruída que eu acredito que dentro das forças armadas essa documentação não foi destruída deve existir um manancial extremamente livre de informações em que eu acho que dificilmente teremos acesso além disso há também toda uma legislação a respeito da temporalidade em que determinados documentos podem vir a público ou não e isso é um elemento que dificulta ainda mais o levantamento do acesso a esses documentos então acho que fez-se muito eu até coloco por exemplo quando eu fiz minha dissertação de mestrado que foi sobre o golpe aqui tive acesso a alguma coisa que hoje em dia por exemplo vendo a produção da comissão estadual mesmo a produção da comissão municipal eu vejo puxa vida naquele momento eu não tinha a gente não tinha acesso a essa documentação que está sendo trazida agora a público então eu acho que ainda há muita coisa um tema não se esgota sobretudo um tema com essa complexidade com todas as implicações que o regime militar teve e continua tendo eu acho que isso daí não se esgota ainda teremos oportunidade de ver os diversos documentos espero que com novas pesquisas realmente venham à luz e não se esgota as implicações Obrigado.